O Ministério Público ingressou não só com a ação civil pública para a reestruturação do Conselho Tutelar de Ramos, como também dos demais 18 conselhos tutelais do município do Rio de Janeiro, que de fato estão em situação precária. Em relação a quatro deles, nós conseguimos entabular um termo de ajustamento de conduta para que eles pudessem ser reestruturados, remodelados e municiados dos itens necessários para esse bom funcionamento na esteira da Deliberação 917 do CMDCA, utilizando-se um dinheiro que foi bloqueado pelo juízo da Terceira Vala da Infância e Juventude. Então, com relação a esses quatro conselhos tutelares, nós estamos caminhando a contento em função da prévia existência da verba bloqueada judicialmente.